Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estende e permaneça em nossos corações. Amém? Louvado seja o nosso Deus, quero convidar a igreja a se colocar de pé no seu nome. Queria convidar uma mais essa aqui à frente para consagrar esse culto ao Senhor. A paz do Senhor para os meus queridos irmãos e amigos. Nós passamos aqui, foi um pouco ouvido comigo nesta última semana, mas Deus está no controle e tudo é da vontade de Deus e não a nós. E eu estou muito satisfeito e muito alegre de estarmos aqui, reunidos nesse culto para adoração a nossos filhos. Porém, Senhor nosso Deus, meu querido Pai, obrigado Senhor pelo privilégio. Que o Senhor consiga a cada pessoa, a cada ser do Deus, estarmos reunidos nesse dia para nos dedicarmos, Pai, e consagrar esse culto ao Senhor. Ó meu Pai, que o Senhor possa estar passando em revista nesse momento, a cada ser do Deus. Meu Deus, olhe os nossos corações e não a nossa mente, porque a nossa mente é falha, mas queres ver os nossos corações, aquilo que tem de bom e o Deus serve para que eu vou agradecer o Senhor Santo. Meu Pai, estamos aqui em primeiro lugar, nessa reunião, e que possamos hoje, aqui Senhor, ver a maravilha Senhor, o Seu poder, sendo Senhor revelado a cada pessoa que adentra a Tua casa, agora de manhã e à noite também. Ó meu Pai, usa-nos para o Teu serviço, fica conosco, meu Deus. É, completa Senhor, aquilo que nós não sabemos pedir, e usa-nos para o Teu trabalho. Abençoa tudo o que vai ser feito e aquilo que já foi feito até o presente momento. Possa contribuir para o agradecimento do Teu reino nessa localidade. Toma o pastor, Senhor, que vai trazer a mensagem, o dirigente do culto, Senhor, que seja feita a Tua vontade nessa manhã. Nós te pedimos e agradecemos, pelo nome santo, do Teu Filho amado e Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado. A igreja pode se assentar. Temos alguns avistos. Primeiro que hoje à noite nós temos aí a presença do preleitor evangelista Pedro Teodoro, que esteve aqui com a gente no lançamento do vídeo que foi realizado aqui do Alunacir. E aí o convite foi feito para ele decidir, está contando aí as horas que vai estar com a juventude. É um líder de jovens, tem buscado aí, né, ajudar a juventude. Então hoje à noite, trago o convidado. E olha pela juventude. Bom, hoje nós estamos hoje. Graças a Deus nessa campanha para comprar um laptop novo, né, para que a gente possa ter mais segurança ali, para poder projetar tudo direitinho para os irmãos. E eu fiquei muito feliz, né, porque a lista cresceu muito ali, dos irmãos que encomendaram, pessoas de fora também, pessoas que até encomendaram para doar quem tinha para outras pessoas. Então isso realmente mexeu muito com o nosso coração. Os nossos irmãos estão abençoando, pessoas de fora também estão abençoando. Então louvado seja Deus se você está aí na sua casa e não tem almoço, vem para cá que ainda dá tempo de almoçar. Ah, quem tinha 12 reais, é só procurar na cantina irmã Cláudia, Elisa e Edilson. Nós estávamos com o projeto, no dia 7 de setembro, de realizar missões aqui. Mas repito algumas informações, chegaram com o pastor, né, o Wilson, a Elimar, deram conversar com o pastor. Realmente a gente sabe que esse dia vai ser um dia um pouco complicado. Talvez não por aqui, mas a gente prefere não arriscar. E aí nesse dia a gente vai estar cancelando, né, essa caminhada evangelística. E aí a gente vai estar remarcando para outro dia, que sábado, sábado. De repente ficaria mais viável. Pode passar? Bom, ainda tem outra vez. O Elimar pede para toda a equipe, né, das cestas básicas, que depois do culto, nesses 15 minutinhos ali atrás, ela tem algumas coisas para passar. E nesse momento, até queria chamar a Elimar aqui na frente, porque mês que vem nós teremos aí, né, o início de missões nacionais. Vamos ver qual o alto que nós vamos alcançar. A gente vai estar vendo tudo isso, mas tem três vídeos aí, que a Elimar vai falar sobre esses três vídeos. Antes da equipe, a gente vai dar uma olhada nesses vídeos. Se quiser voltar para ela, não. Ou então, ali, quando ela fala. Bom dia, irmãos. Bom dia. Som, agora sim. Fala de novo, tá? Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós estamos, como o pastor já falou, nós já estamos no esquenta para missões nacionais, né? Setembro é meio de missões nacionais. Agosto, o mês da juventude tem sido muito bom na nossa igreja. Nós já estamos pensando em missões. E hoje eu quero apresentar para os irmãos a carreta missionária. É a mais nova queridinha dos batistas brasileiros. Eu fiquei muito emocionada, porque eu vi, eu coloquei algumas fotos, mas que vídeo também no grupo da igreja, né? Depois, na sexta-feira, à noite, às 18 horas, foi a consagração dessa carreta lá no Braz, em São Paulo, na primeira igreja batista do Braz. Foi um ponto muito bonito, um momento muito bonito. São os objetivos da Junta de Missões Nacionais, os nossos objetivos como batistas brasileiros, através dessa carreta, são muito bonitos. Eu poderia compartilhar muitas coisas com os irmãos que eu ouvi essa semana, mas eu quero que os irmãos vejam. E quem sabe, sintam mesmo o que eu senti. emoção de ver, os batistas brasileiros estão preocupados com os nossos irmãos brasileiros, que não têm acesso a muitas coisas sociais e, principalmente, espirituais. É o nosso Senhor Jesus sendo anunciado de várias formas, atendendo as necessidades dos brasileiros, de uma forma geral, de uma forma holística. para o nosso Senhor Jesus sendo anunciados. Vai ser de pós-qué, só que vem na tua vida Só que vai me virar no caminhão Ai que ali, a lei queimporará Ai que ali Exce um vídeo de conto de Deus Eu tenho que ir lá no céu Enfim, o Elimar vai falar com você. Os irmãos podem ver melhor no site da Junta, tem outros vídeos lá, tem outras fotos. E essa carreira, então, tem espaço para reunião, tem vários consultores para consultas médicas, odontológicas. Se eu, rapidinho, sem atrapalhar a hora, quero só compartilhar o que eu ouvi. E essa ideia nasceu no pastor que presenciou o fato de uma pessoa que estava com muita dor de dente, lá no centro do Nordestino, e o consultório mais próximo era 70 quilômetros. E ele, à noite, de madrugada, com muita dor, essa pessoa, com muita dor a um homem, e sem saber o que fazer, ele tem outra alternativa. Ele pegou uma chave de fenda, uma chave de fenda e arrancou o dente, uma chave de fenda. Por causa de tanta dor que ele sentia, e aí foi vista a necessidade daquele povo, daquela população. E o missionário, então, o pastor ali, teve essa ideia de que possui que tivesse uma condição de atender essa população com essa necessidade. E dali, foi Deus colocando essa vontade, esse sentimento naquele coração, foi compartilhando, compartilhando, chegou na direção da Junta, que sonhou junto, sonho de Deus, e hoje esse sonho é a realidade. Então, é isso que eu falei, são os mais engreiros, nossos compatriotas. Com essas necessidades, a gente não tem isso aqui no Rio, né? É fácil a gente achar o consultório etnológico, como eu vou lá, faço um canal, faço uma vituração, passou. Mas tem muita gente passando outras necessidades. E nós que temos Jesus, não podemos ficar aneios a isso. Então, nós atendemos, não só falando que Jesus estava, mas mostrando que Jesus estava, o homem, o ser humano, como um todo. Vamos estar de pé, vamos agradecer a Deus, por essa bênção, e dedicar mais uma vez a carreta missionária ao Senhor, para que esteja realmente cumprindo esse papel de anunciar Jesus aos brasileiros. Eu vou pedir que o irmão Maurício faça essa oração. Senhor, o nosso Deus, na sua grande presença, nos agradecemos por essa rica comunidade. Agora, para a Pai, se deve-se de algo, o aluno do Tiro, nós falamos uma missão de Pai, se deve-se de algo. Eu posso estar ajudando poderosamente a cada missão mais. Cada projeto, o que nós vamos começar. Eu posso dar a missão das igrejas, que a Pai, se deve-se de algo, todos nós, unidos, possamos ajudar para resolver problemas, mas não vencer com esse dado agora, para a Pai, se deve-se de algo. O que é que a gente está aí? Saber do Teu Espírito, mas também, precisando de uma ajuda física para a Pai, se deve-se de algo. Mas, alguém, eu estou falando isso, o homem, fala-se, o homem, restauração, o que está sempre nos agradecendo, no nome do Jesus, amém. Amém. Oi, irmão. Ainda para que eu te desveste, rapidinho, eu vou falar uma coisa para você. Eu agradeço a Deus pela sensibilidade missionária que você tem. E você precisa de uma grande discipuladora, e as pessoas têm se envolvido com questões, porque a sua vida tem sido isso. E a gente tem que se emocionar muito, com tudo que você tem feito. Deus te abençoe. Obrigada. Vamos fazer uma pergunta aqui? Vou pedir uma pra... Quero agradecer, eu agradeço a pastor essas palavras, e agradeço a Deus essa oportunidade, eu realmente amo muito isso, acho. Amém. E saber que eu posso compartilhar isso com os irmãos, que é muito bom. E eu quero dizer que essa carreira é fundo da nossa fé, do nosso trabalho, do nosso movimento. Amém. Irmã, pode fazer essa leitura, por favor. Deus é o nosso povo seguro. No meio de todas as tormentas, Deus protege os seus filhos. Deus cuida de nossas vidas e de nossas almas. Os que confiam em Deus não temem o amanhã, porque Deus está do seu lado. Quando as batalhas nos cercam e não vemos saída, podemos clamar a Deus que Ele nos libertará. Também considerar vitória aos que buscam a sua proteção e a urgência. Amém. Amém. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo 23, 20. Amém. Mulheres. Protege-me, ó Deus, o agente e o agente e o agente e o agente. Salmo 16, 1. Amém. A igreja. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o marido não o atinge. 1 Pedro 1, 5, 18. Amém. Você pode dar pra você, Senhor? Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Som, som, som Bom dia, meus irmãos Vamos colocar de pé Vamos dar o grau do Senhor Nessa manhã linda Respira aí, ó De graça ao Senhor Obrigada, Jesus Obrigada, Senhor Porque Tu és fiel Tu és a nossa poção Nossa dança Tu és o nosso socorro Que é presente Tu és o meu amor Que é a minha moção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Todos os dias de tripulação Beijo que os pais me deixem Beijo que a menina Me darão Eu sei que os braços Eu venho como salvação A renda que a vida A renda que a vida A renda que a vida Mandei os seus corpos Nem o que trabalha E tem a moção Toda renda A renda que a vida Tu és o meu amor Tu és o meu amor Tu és o meu amor Eu venho como salvação Eu venho como salvação A renda que a vida A renda que a vida Eu venho como salvação A vida da minha vida é o meu e o seu corpo Mesmo que não haja ninguém Nos pães, minha vida é evidente A vida da minha vida é o meu e o seu corpo A vida da minha vida é o meu e o seu corpo Mesmo que não haja ninguém Nos pães, minha vida é o meu e o seu corpo Amém, amém, amém Nesse momento, meu irmão e minha irmã Nós estamos diante do Senhor com uma oportunidade especial Uma oportunidade de trazer diante do Pai Como gratidão Forma de gratidão As nossas ofertas, nossos dízimos Nossa vida e verdadeiramente se derramar diante do Senhor Que você possa fazer isso com toda alegria do seu coração Que é assim que nos estuda a palavra do Senhor Nós devemos entregar com alegria Que assim você esteja nessa manhã Para esse momento Amém 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 Senhor Jesus São teu teu nome Obrigado Pai Por estar aqui Solta o Santo Senhor Todas as batalhas Todas as batalhas Que estão enfrentando Pai, está na tua presença Solta o Santo Senhor Nosso vento Nosso levantado Amém Amém Solta o Santo Senhor Das lutas que cada um aqui tem enfrentado Mas como disse assim Eu vencerei e nós venceremos Por Cristo Jesus E essa palavra Pai que nos motiva Essa palavra que nos levanta Essa palavra que nos coloca de um vento Amém Amém Sabendo que é em ti Nós somos muitos que vencedores Amém 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 filhos, Senhor, bênçãos incontáveis, continua, Senhor, abrindo a janela dos céus, Senhor, continua, Senhor, abrindo portas, Pai, continua a nos abençoar, Senhor, não que nós mereçamos, Senhor, mas é pelas Tui misericórdias, nós sabemos, Pai, abençoa também, Senhor, aqueles que irão administrar, Senhor, todos esses valores, Pai, da sabedoria, inteligência, Pai, que sejam aplicados da melhor maneira possível para o conhecimento do Teu Reino. Muito obrigado, Jesus, por podermos Te adorar livremente. Muito obrigado, Pai, essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho, Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, Jesus. Amém. Como estamos, nesse momento, teremos uma inspiração musical pelo nosso irmão Fábio. A igreja pode se assentar? Amém. 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 Apenas os senhores em missões e vou cantar uma música aqui que fala sobre, na verdade, a missão de todo cristão, que é pegar o evangelho e o mês de missões nacionais é no próximo mês agora, mas de repente acho que já está adiantando alguma coisa, sem trabalho nenhum, a gente já colocou. Amém. 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 Você tem um chamado Nós temos um chamado E nós fomos os chamados Para estar aqui hoje, você crê nisso? O tema da mensagem de hoje É proteção e segurança Repitam comigo Proteção e segurança Um desejo de Deus Para a sua criação Esse segundo ponto O desejo de Deus para a sua criação Começou quarta-feira A primeira mensagem A segunda mensagem é justamente essa aqui A proteção e segurança A mensagem veio por conta da Escola de louvor Louvor de palavra no meu coração E aí surgiu essa mensagem Uma das minhas Maiores preocupações Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo esse versículo No Teu Espírito é o nome, né? Capítulo 20, versículo 1 Uma das minhas grandes preocupações É quando alguém me pergunta Quem é Deus para a minha vida? Eu não sei se é a sua preocupação Se você sabe explicar Deus Na sua quase totalidade Se você consegue Quando alguém te para Em algum momento da sua vida E pergunta Quem tem sido Deus na sua vida? O que Deus tem feito na sua vida? E algumas pessoas Às vezes Elas tragam Nesse momento De explicar quem é Deus Tem até canções Que falam, né? Que ninguém explica a Deus Não que eu seja Dutamente contra, né? Essas canções Mas Pela minha fé Eu consigo explicar a Deus Pela sua fé Você consegue explicar a Deus O que Deus tem sido Para você cura? Deus tem sido Libertação Deus tem sido Salvação Deus tem sido Daquele que direciona O seu caminho Dificilmente você não vai conseguir Explicar Deus Talvez não totalmente Mas em parte sim Na teologia A gente estuda, né? Elogia, estudo Teo, Deus A gente tenta Explicar Deus Não na sua totalidade Porque ninguém vai conseguir Fazer isso Ninguém tem a mente De Deus Ninguém vai poder Explicar Deus Totalmente Mas Aqueles que querem Ser amigo de Deus Sabem O que o seu amigo É capaz de fazer Por você E por outros Que também desejam Ser amigo de Deus Se você se aproxima De Deus E através da palavra Você vai entender Deus De uma forma Bem clara E precisa Lange Nos seus pensamentos Vindo no seu tratado Teológico Ele diz que Deus É Espírito pessoal Perfeitamente bom Quem em santa amor Cria Sustenta E governa Todas as coisas Tudo está na mão dele Mas se a gente fosse Só falar de Deus Dessa maneira A gente seria injusto Porque Deus É muito mais É mais do que a gente Pode expressar É mais do que a gente Pode até dizer Porque Deus Em sua totalidade Ele tem Criado um Tem criado Uma oportunidade Para a humanidade Ele é um pai Moroso Que enviou Seu filho Para morrer Por cada um de nós E hoje Se nós estamos aqui E temos a segurança Da nossa salvação É porque conhecemos O Deus da salvação É porque conhecemos O Deus Que cada vez Mais trabalha A nossa fé Para que a gente Possa ter Mais atividade E mais compromisso Com a palavra E aí O último louvor Do fato Foi Positivamente Perfeito Porque Mostra Que nós temos Um chamado E quem te chama? Foi um desconhecido? É alguém que você Não sabe explicar? Ou é alguém que você Consegue explicar? Quem te chamou? Foi o nosso pai Aquele que criou Todas as coisas E que nessa manhã Deseja criar Na tua vida Algo muito particular Para que você possa Não só conhecê-lo Mas também Poder compartilhar Dessa visão Amém? Vamos ler o texto? Proteção e segurança O desejo de Deus Para a sua criação Quando tiveres que sair da guerra Vou deixar vocês ver Eu não sei que foi isso Da minha parte Vamos ficar em pé Então vamos ler Juntos Quando tiveres E se sair da guerra Contra os meus inimigos Seis vinhos, cavallos, carros E um povo mais ou melhor Do que o teu mundo Não te interesse ao negro Pois quando te trai Na fé O teu Deus Que te libertou E chega saindo da guerra E hoje Eu tenho o homem Amém? Obrigado Senhor Que palavra poderosa Nessa manhã Nos traz direção Com força e segurança Sabemos que As batalhas Sempre surgirão Nas nossas vidas E eu nunca vou Deixar de cansar Nunca vou me cansar De repetir esse versículo Maior é o que está em nós Do que o que está No mundo Amém Por isso Nos fortaleça Com a força Do teu poder E do teu amor Oramos E a igreja de Cristo Diz Amém Poder sentar Bom Quando estiveres A sair da guerra Essa foi Essa foi Uma das leis Que Moisés Apresentou Para o povo De Israel O povo de Israel Quando eles saem Do cativeiro Eles não estavam Preparados Nem fisicamente Nem psicologicamente Nem habilidade Eles tinham No marido De uma espada De um escudo De uma flecha Eles não eram É um povo De guerra Eles não tinham Sido criado Para isso Eles eram escravos E a mentalidade deles Ainda estava Um povo No passado E eles tinham Muito medo Daquele corpo Daquele corpo Numeroso Tinha homens Gigantes Tinha gente Que não dava Para contar De tanto Que eram Poderosos Com carros Armamentos E eles não tinham Esse preparo E essa habilidade Mas Quando Deus É ter um chamado A nossa vida Não é isso que fala Ele nos prepara Para qualquer situação Não existe guerra Não existe batalha Que você não possa Sair vitorioso Para que você Tenha sucesso Em todas as áreas Da sua vida Você precisa Ter intimidade Com Deus Você precisa Conhecer de Deus E o povo de Israel Precisava de leis Para entender A totalidade E o poder De Deus E o que Deus Podia realizar Na vida deles Então essa lei Surgiu Para que o povo Se lembrasse O que Deus Tinha feito Na vida deles E o que Deus Era capaz De realizar E aí a gente Está olhando Para o passado Mas tem hora Que quando a gente Lê esse versículo E sem tirar o contexto Do texto É lógico Mas quando a gente Olha nesse versículo A gente enxerga A nossa vida Com certeza Dificilmente Você não vai olhar Para um versículo Desse E não vai enxergar Uma dificuldade Que você tem A passada Um problema Porque nós sabemos E em alguns momentos Nós nos deixamos Levar E até Falamos coisas Que nem deveríamos Falar Situações Nos pegam Desprevenidos E às vezes A gente não pensa Antes de falar Mas as batalhas Elas são Num nível Tão diferente Naquela época Porque elas são Espirituais Existem coisas No mundo espiritual Que você não consegue Enxergar com seus olhos Um ano Você não consegue Às vezes Nem perceber A batalha Que você Vai enfrentar E a situação Que você vai passar Esse Final de semana Eu fui visitar Os pais da minha esposa Em Belfor Rocha Na 9 de 15 E Eu tinha parado Para fazer Algumas visitas Antes Todo o caminho E A família Falou assim Olha A gente já foi convidado Para um churrasco Tem churrasco Em cima E eu falei Ih, Deus é bom demais Tem que ter parado Um negócio desse Que coisa boa Mas eu não sabia Que ia sair Tão caro Esse churrasco E essa piscina Aí eu falei Tudo bem Então vamos Aí fomos lá Visitar Foi um casal Primo Da minha esposa Que eu realizei A cermão de casamento E o soco Estava fazendo aniversário Que não é crente E aí Uma dúvida Eu vou me dar Eu fui Vou perder um churrasco Não posso ter dois churrascos E chegando lá Sentamos Eu e meu soco Num lugar O pessoal ficou lá Tomando banho de piscina Veja a mim Meio que não podia andar Mas ficou difícil Não entrar E aí ficou lá A Isabela Com ele na piscina E eu fiquei lá Conversando com meu soco E conversando Com o aniversário Antes E a gente falando de Deus E pegando o evangelho Eu e meu soco No meio de um churrasco Tinha pessoas Bebendo cerveja Pessoas Tomando refrigerante E a gente teve a oportunidade De orar Para o aniversário A gente falou Pastor Você pode orar Na minha vida? Posso Por que não? Levantamos Ninguém entendeu nada Fizemos um ciclo De oração E começamos a orar por ele Daqui a pouco Vem um outro amigo dele E falou Ora por isso aqui Que ele precisa De muita oração Libertação Olha Ele movia uma batalha Vocês não sabem Não fazem ideia Da batalha espiritual Que foi Compartilhei com o Ius Eu pedi até Que ele orasse Com os homens E aí eu orei Por essa vida Evangelizei essa vida Meu soco Estava me ajudando Ele Para a denominação Dele Eu com a minha Mas ali nós Hámos o corpo de Cristo E Deus pode te usar Aonde ele quiser Quando você conhece Deus E tem intimidade Com ele Ele te usa Da forma que é preciso E dali nós Pegamos o evangelho Para o Oramos por ele Daqui a pouco O alimentar A gente trouxe mais Uma pessoa Que carecia de oração No meio de uma festa E aí as pessoas Não estavam entendendo O que estava acontecendo Mas houve Uma grande batalha espiritual E era O cu de orar O cu de perceber O cu de pregar O evangelho E isso tudo sem vida Porque a gente tem que Trazer a vida No coração Na mente E ali a gente Pregou Evangelizou E orou Por três pessoas Numa festa Que não era Uma festa cristã Mas acabou Que o nome de Deus Ali foi anunciado Sinceramente Eu jamais esperaria Passar Ou viver Uma situação Como eu vivi Aí o pessoal Brincando comigo Você não sabia Que esse churrasco Ia sair tão caro Foi só um barato Quem pagou Esse mal A pessoa Jesus Cristo Na glúria do Calvário E realmente Foi uma experiência Bem impactante Quando a gente Conhece Deus E se deixa Ser usado Por Deus Você é capaz De fazer coisas Que você jamais Esperaria Ou iria imaginar O que iria fazer Deus quer te usar E às vezes Você tem medo De entrar Nessa batalha E eu tenho que ler Os textos do Bíblio Para nos trazer Coragem Nessa manhã Isaías 41.10 Diz assim Não temos Porque eu Sou contigo Fala para o seu irmão Do lado Fala para ele Não temos É Deus falando Para você Nessa manhã Porque eu Não te assono Fala para o teu irmão Porque eu Sou o teu Deus Eu te fortaleço Fala para o seu irmão E te ajudo E te sustento Com a déstina Da minha justiça Pode ser Glória a Deus Não temos Porque eu Sou contigo Naquele momento Ali em particular Fiquei muito tranquilo Porque eu sabia Que a gente estava sozinha Não é a quantidade Que vai fazer a diferença Mas a qualidade De vida espiritual Que você tem Porque O Senhor Ele dá a ordem A você Do céu Para te proteger E às vezes A gente quer vencer A batalha Com as próprias mãos E quando a gente Pensa assim A gente não está pensando Com a mente de Cristo Porque eu entendo Que Eu não tenho Apenas que ter A mente de Cristo Mas essa Essa mente de Cristo Ela tem que estar em mim Eu não posso pensar Somente Que eu tenho A mente de Cristo Mas eu tenho Que crer Que essa mente De Cristo Já faz parte Da minha vida Porque Jesus Cristo Foi a mesma coisa Jesus Cristo Foi chamado Para festas Para interno Para casamento Não tinha um lugar Que Jesus Cristo Não fosse Para pegar o Evangelho A gente não vai ter medo Se a gente tiver A visão de Cristo E a mente de Cristo Até porque É Jesus Que satisfaz A sua vida É Jesus Que conduz A sua vida E se você Quiser ir até Deus Não tem outro caminho É Jesus Cristo Jesus Cristo É o caminho Que nos aposentam De Deus E quando você Tem uma oportunidade Uma rica Uma oportunidade De se aproximar De Deus Não tenha medo Deus vai Te fortalecer Vai colocar As palavras Certas Na sua boca Você vai Profetizar Aquilo que Deus Deseja Que você fale Para qualquer pessoa Em qualquer situação Deus te chama Como uma amizade Profunda Ele deseja Te usar Da forma Que ele deseja Eu entendo Irmãos Que às vezes A gente está Estão acostumados Com igreja Eu digo igreja Os bancos As paredes E eu sinceramente Eu amo Esse lugar Eu tive até um sonho Com essa igreja Que teve uma gente Que alagou Tudo Eu falei Meu Deus Acordei Aparado Falei Que isso E aí eu orei Mais ainda Pela igreja Que pelos irmãos Da igreja Eu percebi Que algumas pessoas Estavam passando Por tripulação Daquele sonho E eu orei Por essas pessoas Em particular Elas estavam Aqui na igreja E nós estamos Passando por problemas Sérios em casa E Deus me deu Essa visão de sonho E aí eu acordei Angustiado Na igreja Eu molhava tudo E o sol funcionava Mais E a taxa não funcionava Tinha molhado Mas o problema Não era o tempo O problema E as pessoas Que estavam aqui E aí eu Nessa visão De Deus E nesse sonho Eu percebi O quanto eu precisava Orar Com essas pessoas E aí assim Eu fiz E eu vou ter O discernimento Daquele sonho E do que Deus queria falar Através daquele sonho A igreja Ela não é perfeita A igreja Ela não é o céu Principalmente Essa aqui De quatro paredes Às vezes A gente Se machuca Aqui dentro Às vezes A gente Como irmãos A gente tem Algumas divergências Mas Jesus Cristo Nos aproxima E quer ver Esse corpo Sadio Curado E algumas pessoas Por alguns Digo Deixam de congregar Deixam de estar No corpo de Cristo Por conta Das indiferenças Eu pregando Para o rapaz Ele falou Mas eu tenho Tanto problema Tanta dificuldade Eu sou tão pecador Como que vão me aceitar Como eu posso Ir na igreja Eu falei assim Deixa eu perguntar Uma coisa Para você Eu vi que você É um rapaz inteligente E aí eu perguntei Para ele assim Isso é Deus Na nossa vida Misericórdia Quando alguém Tem algum problema Nos ossos Qual o médico Ele procura Aí todo mundo Respondeu Estava parado Para me ouvir Né Juntamente Com o rapaz Era um ortopedista Quando a gente Tem um problema De pé Aí todo mundo Lá Parece um coral Estava engraçado Aquilo Aí eu falei Quando a gente Tem problema De pé Tem uma Tecnologia Então para cada Área da nossa vida Tem alguma coisa A igreja Ela não é lugar De pessoas Que não tem pecado A igreja É lugar De pecadores E a gente Vai para lá Para entender Como ter alívio E ter uma consciência Tranquila E entender Que lá A gente tem um remédio E o remédio É Jesus Cristo Porque O dono da igreja Talvez vocês Não conheçam Mas Jesus Cristo Não são os homens Então quando você Vai para a igreja Você vai ter Um encontro Você vai ter intimidade Você vai aprender Mais de Deus E aí você vai entender Que todas essas coisas Que você está passando aí Não são importantes O importante É que você tem Um coração Quebrantado E contigo E foi um momento Muito especial De poder estar Compartilhando A palavra de Deus Em um lugar Naquele momento E trazer um pouco De algo Que as pedras Naquele momento Estavam clamando Como ouvirão Se não há Quem prega E como irão Irmã Se não tiver Quem exibir Esse é o compromisso Que a gente tem Que ter com missões Quando a gente Tem compromisso Com missões E quando a gente Começa A entender Que a gente Precisa Se dedicar Tem um coração Missionário A igreja Fortalecida A igreja Cresce As portas Se abram As dificuldades Começam a bater E retirar Porque a gente Começa a fazer Aquilo que Jesus Cristo pediu Nesse versículo Deus fala Quando você sair Para a guerra Quando você sair Para evangelizar Quando você sair Para trabalhar Ou quando você sair Para uma causa jurídica Ou quando você sair Para qualquer problema Da sua vida Seja ela Sentimental Seja ela Física Seja saúde Seja o que for Quando você sair Para isso Entenda Que nada disso Pode te causar Medo Pois quem está Com você É Iafé O Deus Que te libertou Que te fez Sair da terra Do Egito Esse é o meu pensamento E o meu ponto de vista Então eu entendo Que a igreja Às vezes Assusta as pessoas A igreja Às vezes Faz com que as pessoas Se magoem Nem queiram voltar Mais para ela Mas eu entendo Que nesse lugar A cura Nesse lugar A santidade Nesse lugar A presença Do Altíssimo E quando eu estou Nesse lugar Como disse o Pablo Eu não só sinto Mas eu percebo Eu vejo E eu creio Que Deus está aqui É através Da palavra dele É através Do louvor cantado É através Dos testemunhos Como foi de missões Quando eu vi Esse caminhão Meu olho chegou Milhasse E falaram Ah, eu viajando Nesse caminhão E pregando o evangelho Pelo nordeste Afora Que coisa maravilhosa E aí O Rafael Ele está tentando Rafael me pegou aqui Rafael Barça Está tentando Viajar Nesse caminhão Ele é missionário Também Eu falei Vou orar Para Deus conseguir Te enviar Essa viagem Deus conceda Esse desejo Do teu coração Quando as pessoas Querem realmente Reconhecer em Deus Elas obedecem Elas entendem Que realmente Obedecer a Deus Vale a pena Então Deus Te dá uma ordem Você tem problema? Não precisa ficar Cortado É difícil, não é? Quando o problema Sua No primeiro instante Você ficar tranquilo Primeira vez Que o problema É bem Você se assusta Isso é feito De carne e osso É natural Se assustar Com a dificuldade Mas aí De repente Deus começa A mover A mão dele Ao nosso favor E começa A tirar Esses empecilhos Esses espinhos Dos problemas E aí você consegue Ter a luz E nem o filho do túnel Porque quem tem Promessa E quem tem Chamado E é Vocacionado Tem o alto certo Que é Cristo Jesus Você não vai Ficar Olhando Pela janela Pela janela Do fim do túnel No fundo do túnel No fundo do poço Porque você foi Comprado E resgatado Tem um alto preço Na vida de Calvão Esse lugar Esse lugar Não te pertence Você já saiu Do cativeiro Você já saiu Do Egito E hoje você Está pesando Em terra santa E hoje você Não só sente Mas você vê O poder de Deus Sobre a sua vida E as vezes A gente precisa Aprender com a vida E a vida Quem foi que deu Deus E aí a pessoa Vai filosofar Assim Sobre a vida Que a vida Ensina Que a vida Faz você crescer Que a vida Faz você amadurecer Mas na realidade Sempre Deus Faz todas essas coisas Não é a vida Assim como é Porque a vida É dom de Deus E as pessoas As vezes Confundem essas coisas A escola A faculdade Elas não nos ensinam A suportar As adversidades Da vida Ensina Mas o mesmo Ensina E a gente sai Pós-tratulação Principalmente Quando a gente Se aproxima De Deus E entende Que de Deus Vem o refrigério Das nossas vidas Lá em Filipenses Na carta aos Filipenses No capítulo 4 Versículo 13 E Jesus citou Esse versículo Aqui durante a oração Está todo mundo Com a mente ligada Hoje Na mesma palavra No mesmo versículo Posso Todas as coisas Em Cristo Que Vamos falar juntos Posso Todas as coisas É em Cristo Quem é que Espanhol O apóstolo Paulo Nesse texto E nesse contexto Que eu não posso Fugir desse contexto Ele está passando Por problemas Ele está passando Por dificuldades Mas ele falou assim E na escola Na escola da vida Que Deus ministrou Na vida dele Na escola da vida Ele falou assim Eu sei muito bem Ter fartura E sei muito bem Ter o que? Escassez Nem sempre Nem sempre as coisas Eram fáceis Para o apóstolo Paulo Muito dificilmente Elas eram facilitadas Para ele Ele passou Por diversos problemas Na vida dele E aí ele falou Toda a fé E todo o conhecimento Que ele tinha De Deus Posso Tudo Todas as coisas Em Cristo Que Me fortalece E eu sei Que Você tem passado Poucas e boas E Não é diferente Com a vida De ninguém Vocês têm Me assistido Através do Facebook Vocês têm Passado Dificuldades E problemas E sozinho Não dá para se cortar As vezes A gente acha Assim Não Então eu só preciso De tudo Não Você precisa Do corpo de Cristo Amém Você precisa Estar Rindo Com quem sorri E chorando Com quem chora Eu falei Para o aniversário Hoje eu estou aqui Rindo com você Mas tem momentos Que eu também Choro Com quem precisa Mas nesse momento É um momento De alegria Para a tua vida Eu tenho a oportunidade De falar do amor De Deus Para você E falar do amor De Deus É algo muito precioso Para as nossas vidas Quando Moisés Perdiu isso E foi direcionado Por Deus Foi para que Quando o povo Precisasse Passar por algum problema Eles estivessem Fortalecidos Não com espadas Não com escudos Mas com a coragem Que vem de Deus E com a força Que vem de Deus Existe um outro texto Que vai justamente Colaborar com esse texto Que é em 2 Cronicas 20, 15 e 17 Eu só vou ler 3 princípios Mas eu quero que você entenda E compreenda Que eu não estou fugindo Do contexto Segundo a Cronicas 20, 15 e 17 Diz Daí ouvimos Todas judais Vós moradores De Jerusalém E tu E tu Ó rei Josafá Assim o Senhor Pois diz Não temais Nem Os assusteis Por causa Desta grande multidão Pois a peleja Não é vossa Mas de Deus Amanhã Descereis contra eles E eles que sobem Pela padeira Desiste E os achareis No fim do vale Diante dos desertos De Jeruel Nesta batalha Não tereis Que perejar Pois Tais Que caem parados E pedem a salvação Do Senhor Para convosco Ó Judá E Jerusalém Não temais Nem os assusteis Amanhã Saíres ao encontro Porque o Senhor Será com nós Deus é com nós Não temos A importância Da palavra de Deus E o conteúdo Da palavra de Deus A riqueza Da palavra de Deus Nas nossas vidas E nos dá Certeza Da vitória E aí eu penso Realmente Que em diversas Situações A gente fica assustado Mas Deus fala Para você Nessa noite Não fiqueis Assustado Com coisa ou outra Não importa O tamanho Do problema Ou a dificuldade Que os homens Coloquem Que o inimigo Das nossas almas Coloque Diante de você Não tem Deus é com ti Tem batalha Que você vai Colar um dedo Só um joelho Não mova A sua mão Não mova Seus lábios Não mova Seu pensamento Mova Seus joelhos Fique na posição De guerrear De joelho E aí você vai Deu A cura Que ele vai Trazer E a vontade De Deus É essa Deus ama Demais A sua criação Então o desejo De Deus Para a sua criação É o melhor Proteção e segurança Você não Você não encontra Proteção e segurança Em plano de saúde Porque ele é falho Em algum momento Ele vai falhar Você não encontra Segurança Em plano de vida Até porque você tem Que morrer Para alguém Se beneficiar Você só encontra Segurança Em um plano Plano da salvação Porque quem morreu No teu lugar Foi Jesus Cristo Para te conceder Todas as coisas Que Deus deseja Fazer na sua vida Deus deseja Realmente Fazer algo Sobrenatural Na tua vida O desejo Dele É que você Possa Se deletar Dele Na força Do seu poder Na força Do seu amor Você precisa Confiar Plenamente Em Deus Porque eu sei Que as dificuldades Elas virão E lá no salmo 37 Versículo 4 Vai falar Sobre isso Deleita-te Também No Senhor Sabe o que é Se deletar Do Senhor É você Se derramar É você Se entregar É você Confiar Plenamente Que você Vai poder Passar por Todas as coisas Mas você Não estará Sozinho Teve um momento Que um rapaz Falou assim Pastor Correio Na minha casa Não tem paz Olha isso Eu não Tenho Paz É eu Estava Perdendo de casa Chegar do trabalho E a confusão Começa Eu não tenho Eu não tenho paz Mas aqui Com o Senhor E conversando Com o irmão Eu estou conseguindo Ver a paz Eu falei Você vai levar Essa paz Para o seu lar Hoje Se você Crer Se você Crer Você vai Levar Essa paz Para o seu lar Jesus Cristo Diz Deixe Minha paz E a minha paz Foi dor Não Vou A dor Como o mundo A dar Eu falei É assim Existe um texto Na Bíblia Que Jesus Estava Tornando Um barquinho Ele falou Que a tormenta Da vida Ele estava Muita Mas estava Difícil Aí eu falei Assim Teve um momento Para os discípulos Um momento De terror Eles estavam Apavorados Jesus estava Tornindo No barquinho E o mar Começou A balançar Naquelas zonas Alguém já passou Por isso aqui Uma embarcação Eu já passei O negócio Não é do Pessoal Bota aqui E por lá fora Até porque não tem Mas já não Nem tomar remédio A coisa é feia Quando passa Aquele vento A coisa é feia O sol passa A malveio Então imagina Aquele barquinho Sem GPS Sem motor No meio Daquele mar Balançando O vento A chuva E o escuro Porque o escuro Para algumas pessoas É Fabuloso Imagina você Sem ver nada E aquele barco Balançando E o vento Sofrando E Jesus Dormindo Mas eu falei Para aquele Por mais que aquele barco Estivesse balançando Jesus estava Dentro desse barco E você precisa De Jesus Na sua vida Porque quando Jesus Está Na nossa vida A paz Começa a reinar Na nossa vida E a gente consegue Compartilhar Essa paz Para outros Jesus Jesus Começa A acalmar O vento Começa A acalmar A tempestade E as pessoas Conseguem Enxergar A paz E a paz Que Jesus Dá No mundo Não consegue Dar Só Jesus Pode dar A paz É por isso Que o salmista Fala Deleita Deleita-te Também No Senhor E te concederá Os desejos Meu amor Carmo Do teu coração Do nosso coração Se deleitar No Senhor É confiar Plenamente Em Ele É você Realmente Se entregar Plenamente Para Ele Outro versículo Já que a gente Está aí No meio Da virtude E a gente Está com esse Tema de despertar E aí Fica em salmos Salmo 37 Versículo 25 Que diz assim Fui moço Dependendo de Deus Que já fui moço E agora Sou velho Mas nunca Vem desamparado Justo Nem a sua Semente Me digaram Que eu confio Plenamente Na palavra De Deus A palavra De Deus É a pura Verdade Temer Uma música Que a gente Cantou aqui Ainda Que meu pai Me abandone Ainda Que meus amigos Me abandone O Senhor Quando Ele Está dentro Do bar Você pode Ficar tranquilo Os problemas Os problemas Vão surgir Mas Deus Vai acalmar A Santa Cristina Você crê? Amém Amém Bom Eu entendo Que Deus Não cuida somente Das necessidades Físicas De quem o ama Ele também Dá paz Crê em Deus Honra E alegria É o desejo De Deus Para a sua criação Transição Segurança Paz Alegria Porque algumas pessoas Têm desperdiçado Um momento Precioso Dentro de casa Num trabalho Na sua vida Em todo lugar Que você vai Você precisa De alegria Porque a alegria Sabe o que ela faz? Ela vivifica Os nossos ossos Elas contam a depressão A gente precisa Se alegrar No Senhor A gente precisa Confiar no Senhor Porque o Senhor É a nossa luz É a nossa salvação Quem que verei? O Senhor É a força Da minha vida De quem me recearei? Diz o salmista No Salmo 27 Versículo 1 O Senhor É a minha luz Então quando A escuridão bater Quando as dificuldades Apareceram Se preocupa Fica preocupado Sabe? Às vezes a gente Fala do dízimo E eu sempre falo A senhora do dízimo Olha Não é somente Dízimo não Se você não puder Fazer o dízimo Sabe o que você traz? Traz a tua vida Eu não posso chegar aqui Triste Eu preciso ter O brilho de Jesus Na minha vida Eu preciso ter Alegria Chorar Aqui no altar É algo natural Chorar Também sentado Nas mãos É algo natural É o Espírito Santo Que vem Nós nos gemidos E nos gemidos E a gente chora Na presença do Senhor Sabe para quê? Para dar júbilo Que me pode salientar E pular Na presença do Senhor A alegria Que o Senhor Dá Ninguém pode dar Provérbios 2 6 e 8 Diz assim Pois o Senhor É quem dá Sabedoria E da sua boca Concebe O conhecimento E discernimento Ele reserva A sensatez Para o justo Como um escudo Protege Quem anda Com integridade Pois aguarda A vereda Pois guarda A vereda Do justo E protege O caminho Dos seus piens Percebeu Que quando a gente Está andando Com Deus Deus nos dá Sabedoria Para qualquer situação E qualquer problema Que a gente Tem que enfrentar E não vai ser Você com a sua Sabedoria Que vai vencer O mundo Não Você com a sua Sabedoria Não vai vencer O mundo Mas com a sabedoria Que Deus dá Nessa manhã Eu profetizo Vitória Católica Nessa manhã Eu profetizo Que o Senhor Vai te abençoar E vai abrir A sua mente Em seu coração E você não vai querer Apenas ter A mente de Cristo Você vai ter a certeza Que a mente de Cristo Está inserida em você Pois é o Senhor Que dá sabedoria De sua boca Procede O conhecimento E o discernimento Ele reserva A sensatez Para o justo E como escudo Protege Quem anda Com integridade Pois guarda A venceda do justo E protege O caminho Do seu Não me temerei Que possa fazer O homem O salmista Já vai dizer Mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas você Que é temente Você Que é fiel Você Que procura O caminho Da verdade Da justiça Você não precisa Temer Mal algum Nem seta Que foi de manhã Nem flecha Que foi a noite Porque Deus É contigo Porque a vara E o cajado Do Senhor Te consola São as promessas Que nós temos De Deus Para a nossa vida É o Senhor Que me livrará De toda a mal obra E guarda-me Para o Seu Reino Celestial A quem seja A glória Para todo o Senhor Amém É o Senhor E somente Ele A intimidade com Ele E o conhecimento Que nós temos Dele Eu quero ainda Profetizar Ainda mais Nessa manhã O que é nascido De Deus Vence o mundo Quem é nascido De Deus Vence o mundo E se você Morreu para o mundo E hoje Vive para Cristo A vitória As bênçãos Como lá em Deuteronômio Capítulo 28 Fala As bênçãos Do Senhor Vão te perseguir E vão te alcançar Todos os dias Da sua vida É a vitória E a promessa Que Deus tem Para as nossas vidas E eu quero E eu quero terminar Com o pensamento Para que você Veja como você É uma joia Para esse homem Para você Ver como realmente Proteção e Segurança É um desenho De Deus Para a criação De Ele Para a sua vida E eu quero Que você lembre Que quando Deus Criou o mundo Ele chegou lá no mar E falou assim Por mar Mar Produz um peixe Lembra disso? E ouve o peixe Chegou para a terra E falou assim Terra Produza os frutos Das árvores E a terra Produzido Mas quando Deus Te criou E criou E criou o homem Ele falou Entre o Pai E o Filho E o Espírito Santo Façamos O homem Conforme a nossa imagem E conforme A nossa Seleza Deus chamou Para si A sua igreja Deus chamou Para ter intimidade Com Ele Se você arrancar Guarda isso No teu coração Se você arrancar O peixe do mar O que acontece com ele? Tá Ele morre Se você arrancar A planta E tirar a raiz dela Do sol O que acontece com ela? Ela morre E se a gente sair Da presença de Deus Sabe o que acontece com a gente? A gente não vai falar Igual a amostra do Paulo Em Cristo Nós somos mágicos E vencedores Que nessa manhã O Senhor Possa te fortalecer Que nessa manhã O Senhor Possa te dar coragem E que você saiba Fielmente Que Deus é contigo Aonde quer que você for Deus é contigo? Deus é contigo Não só essa manhã Mas todos os dias Da tua vida Deus é contigo E todos os dias O Senhor Cria oportunidade Para que você Aprenda Na escola Na escola de Deus Na vida de Deus A mãe Permita E vencer Os desafios Prende-se sempre Maior É o que está em nós Do que o que está em nós Amém? Fique de pé Vamos orar Agradecer a Deus Por essa oportunidade Com o corpo de Cristo Podemos estar Adorando e sendo Grato a Deus Por tu Pai, obrigado Porque o Senhor Tem cuidado Obrigado porque o Senhor Tem sido a nossa força O nosso escudo O Senhor tem Fortalecido a nossa mente O nosso coração E o Senhor tem respeito Vitorioso Pelo nome que é Sobretudo O nome que Todo jovem Um dia Há de se tornar O nome de Cristo Jesus O nosso Salvador Obrigado pela oportunidade A rica e preciosa A oportunidade Que nos desse Nessa manhã De saber Que o Senhor Está Na frente Da nossa batalha Lutando O Senhor Por nossas vidas Nós somos Senhor Fruto da tua Criação E se estamos Aqui hoje É porque o Senhor Tem nos conseguido Privilegios Estar na tua presença Obrigado Deus Por essa manhã Então Obrigado Deus Pelo ar maravilhoso Que respiramos Obrigado Deus Porque temos a certeza Que em Cristo Jesus Nós somos Demais que vencer Mas nessa Amanhã Entendo Senhor Que através De teu nome E somente Ele dá poder Para que o mal Bata e retirar Para que Vidas Dessa manhã Sejam alcançadas Se libertas Da escravidão De Satanás Que nessa manhã Senhor O Senhor Possa ministrar Coro Na mente No corpo Na alma De cada um De nós E que Haja E que haja A paz Do Senhor Em nós E menos De nós Para que o Senhor Possa ser engrandecido Em todas as coisas Que possamos ser obedientes E fiéis A tua palavra E agora Que o amor Do nosso Deus E para A graça Salvadora De Cristo Jesus A comunhão E a direção Do teu doce Espírito Possa estar Com cada um De nós Com todo o povo De Deus Espalhado Sobre a face Da terra E com toda A Israel E a igreja De Cristo Lívia Deus te abençoe Lembre-se sempre Que você é mais Que vencedor Amém Um abraço E até daqui a pouquinho Estaremos aqui À 19 horas Adorando E servindo Mais uma vez Ao nosso Deus